Olá, professor André, sou o Guilherme Paes Gomes, da turma IT11, e agora eu vou responder algumas questões de equações. Primeira questão, o dobro da quantia que Marcos possui, e mais 15 reais, dá para comprar exatamente um objeto que custa 60 reais. Quanto Marcos possui? 2x mais 15 reais é igual a 60. 2x, porque é o dobro da quantidade que Marcos tem. Então, 60 menos 15 é igual a 2x. 45 é igual a 2x. Então, a quantidade que Marcos tem é 45 dividido por 2, que é... Marcos tem 22 reais e 50 centavos. Então, a segunda questão. A população da cidade A é 3x maior que a população da cidade B. Somando a população das duas cidades, temos um total de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. Qual é a população da cidade A? Então, a população da cidade A, que é X, mais a população da cidade B, que é 3 vezes a população da cidade A, é igual a 200 mil. Então, 4 vezes a cidade A, é igual a 200 mil. Então, a população da cidade A é 50 mil habitantes. 3 vezes a cidade A. Trata A... Ser recompensado. Uma área de 9600 centímetros quadrados tem de largura uma vez em meia a sua altura. Quais são as himenções dessa terra? Então, quer dizer que X, que é a largura, é uma vez em meia ela mesma. que é igual a 9600 então é só você procurar para descobrir que um é 80 e o outro é 120 que é igual a 9600 centímetros a quarta questão pede para achar as raízes dessa equação aqui x²-14x mais 48 que igual a 0 aí usando a formula de básica que é b²-4 vezes a vezes c a gente tem essa pequena menos 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 que dá 196 menos 192 então delta é igual a 4 agora usando a equação a caixa x que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a a gente tem essa equação que x é igual a menos ou menos 14 mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1 que dá isso aqui 14 mais ou menos 2 sobre 2 então as duas raízes são 16 sobre 2 é igual a 8 e 2 sobre 2 é igual a 6 olá professor eu sou o aluno do Pedro da sala da ICI-11 e eu vou responder agora algumas questões aqui no mapa vamos lá a questão está dizendo que o motorista após ter enchido o tanque de seu veículo gastou 1 quinto da capacidade do tanque para chegar até a cidade A então para chegar até a cidade A ele gastou 1 quinto da capacidade do tanque gastou mais 28 litros para ir da cidade A até a cidade B ou seja da cidade A para a cidade B ele gastou mais 28 litros e da cidade A e quando chegou na cidade B sobrou no tanque a quantidade que foi respondida a um tempo de sua capacidade quando o pergunte chegou à cidade B aí já mudou de quantos litros beleza quando ele chegou ele tinha um texto da capacidade então olhando essa informação assim daqui é preciso montar a equação no primeiro grau onde X é o número total de litros do tanque aí você subtrai pelo número que ele gastou em capacidade B que foi 28 litros ou 1 quinto do tanque mais 28 litros que é igual a 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 o primeiro para ver isso aqui a gente tira a 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 2 frações na equação, e para isso a gente vai tirar o mínimo de 1 de 5, 3 e 1 para a recuperação. Então, o mínimo de 1 de 3 é 15, tá bom? 15, né? Vou retirar a fração. 15 dividido por 1 dá 15, vezes x, vezes x, menos, 15 dividido por 3 é, 15 dividido por 5 é 3, vezes x, 3x, menos, 15 dividido por 1 dá, 15, vezes 28 dá 420, que é igual a 15 dividido por 3 dá 5, vezes x, 5x. Então, está aqui a equação, e para resolver ela, nós vamos pegar o 5, passar para o lado de cá, e o 420 vai passar para o lado de lá, e os sinais de trocar. Então, vai ficar 15x, menos 3x, menos 5x, é igual a 400 y. 3x, mais 5x, vai dar 8x. 8x, 5x, menos 8x, vai dar 7x. 7x é igual a 420. 7x é igual a 420. Aqui o x, isolo o x, e passo 7 para lá, dividido por 420. 420 dividido por 7, que é igual a 60. E aqui a capacidade total do tanque. Só que ele quer saber, 1 terço do tanque, que foi o total de litros quando tirado. Aqui são 70 litros. Então, se divide 60 por 3, que vai dar 20 litros. E aqui é a resposta da lista. A próxima questão que eu resolvi, diz o seguinte. O tríbulo do quadrado do número de filhos de Pedro, é igual a 63, menos 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? O tríbulo do quadrado do número de filhos de Pedro, é igual a 63, menos 12 vezes o número de filhos. Então, menos 12x. Isso aqui vira uma equação do segundo grau, que vai passar pelo lado de cá é igual a 0. Então, vai ficar 3x ao quadrado, mais 12x, menos 63, igual a 0. Então, vou resolver pela forma de pássaro, onde b² menos 4abc é igual a delta para o meu pássaro. Então, que substitui como obstra. Então, por isso b x, que é menos 63. 12 ao quadrado vai dar 144 Menos 4 vezes 3 Vezes menos 63 12 vezes 63 vai dar 756 Então vai ficar Menos 756 5 vezes menos Mais Então vai ficar 144 Mais 756 Que é igual a 900 Então Isso aqui é o O delta Então aqui A gente vai achar o x agora x é igual Menos B Mais ou menos Raiz de delta 12 12 Mais 30 Vai dar 42 42 dividido por 6 É 7 7 Então vamos agora para a outra raiz de delta A equação Vai ser 12 Menos 30 Dividido por 6 12 menos 30 vai dar Menos 2 Menos 8 Dividido por 6 Vai dar Menos 3 Menos 3 Como o número de filhos Não pode ser um número negativo Então Resolva a equação F7 A terceira questão que eu vou resolver Ela diz o seguinte Há dois números Cujo o triplo do quadrado É igual a 15 vezes Estes números Quais números são essas? No quadrado É igual A 15 vezes Estes números A 15 vezes Estes números Vai ficar 3x Quadrado Menos Que não precisa colocar 15 X É igual a 0 Bom Esta não é a equação Segundo grau Completa Eu não pego A gente já sabe Que essa equação Ela vai ter Duas reis reais Uma vai ser 0 Porque A que está faltando Aqui É A O C Então Vai ser 0 E a outra Vai ser O oposto Do B Dividido por A Então O menos Menos 5 Dividido Por 3 Que é o O que eu vou Quinta 15 Dividido por 3 Que é 5 Então Isso vai passar Com você 5 E 0 A quarta Questão Ela diz o seguinte Cláudio Usou apenas notas De 20 reais E de 5 Para fazer um pagamento De 140 reais Quantas notas De cada tipo Ele usou Sabendo que o total Foram 10 notas Ok Então vamos lá Ele usou X Vou dizer que X São o número de notas De 20 E Y Número de nota De 5 Então O número de notas De X Mais Y É igual a 10 Então X Mais Y É igual a 10 Total de contas São 10 E sabendo que Ele O total de notas X É igual a 20 Mais O Y Que é igual a 5 Deu um total De 140 reais Então Quase o modelo Foi 140 Com Notas de 5 E notas de X A quantidade de notas Aqui a gente aplica As regrações do sistema A gente vai substituir O X Aqui da equação de baixo Como é a equação de baixo Pegar por cima de cima Que é X Mais Que é X Mais Y É igual a 10 I like Isola X É igual A 10 Minus Y Então X é igual a 10 Minus Y Então Substitindo nessa equação X Vai ficar 20 Vezes 10 Menos Y Então Mais 5Y É igual a 104 Aqui Aplicar Distribui Vai ficar Multiplicando Vai ficar 200 120 Y Mais 5Y É igual a 104 Vai ficar Menos 20 Mais 5 Menos 15 200 Menos 15Y É igual a 15Y Vai ficar Sozinho aqui 200 vai se falar Diminuir Então vai ficar Menos 15Y É igual a 140 Menos 200 200 Que é 15Y É igual a 140 Menos 200 Menos 60 Menos 60 Como é que é Negativo É negativo A gente vai Menos 1 Os 2 Vai ficar Só apertar Vai ficar 15Y É igual 15Y É igual A 60 Y É igual A 60 15Y É igual A 4 É igual É igual Nós achamos aqui O valor total De notas Que ele usou Y Usou 4 notas De 5 Reais E pra achar O resultado Você pega 10 Diminui de 4 Que é 6 Então ele usou 6 Notas De 20 Reais Boa noite Eu sou aluna Na fala Matura da Prática Da sala IPI 11 Campos e Leos E vou exerver Algumas equações No primeiro e segundo No primeiro Um número Somado Com sua metade É igual A 45 Qual é Esse número Tem que ser uma defesa Brilherante Eu vou ter que invocar Demócitos O primeiro advogado Da história Pra me ajudar Nesta causa Sabe você Invoca Demócitos O diabo O que você quiser Então a gente está Recomendando dinheiro Pra ajudar a escola A ser em reconstruíça Se quiser isso Seja o amigo Aqui ó A gente está Estou juntando dinheiro Pra ajudar a escola Pra colocar Com a chuva Vem pra botão Se vocês puderem Me ajudar Aqui ó Vai ser muito legal O melhor coxinho do mundo Vai gostar de mel Bate palma aí gente Só do que vai demais Isso é só uma parinha Do que vai ter Na festa de lina Do quara parinha As notas de 20 e 5 Para fazer um pagamento De 140 Quantas notas De cada tipo Ele usou Sabendo que no total Foram das notas O que vai ter E aí, a forma, a gente tem que ser capaz de 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 Obrigado. 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 Beleza. ... A minha idade, menos a idade que eu tinha 20 anos atrás, é igual a 2000. Quantos anos eu tenho agora? Obrigado. 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 Eu vou terminar com a mesma forma, vamos ver que eu queria que saiba as minhas. Então, eu volto com x. E daí, 2x, que é igual a 4x. Eu volto com x igual a 4x. x é igual a 22. Então, eu volto com x igual a 22. E os aviais três passivos para limitar com sua casa das trânsitas moram aos seus pais. Uma das aviais, após alguns prontos, ele morou para o cafezinho. A seguir, percorrendo o trigo da quantidade de quantos que havia percorrido antes de parar. Pois pronto ele percorreu para o café. Bom, não especificava qual era, pois quando ele percorreu, será x. Como ele percorreu para o trigo da quantidade de quantos que eram 3x. Que no total deu 3,50. Igual que x mais 3 x dá 4x. Que é igual a 3,50. x é igual a 50 dividido por 4. Que no caso, 13 quadrinhos no quadrado. Que foi 87,5. Mas, a questão que ele esquece a gente. Quanto a frente percorreu até chegar à casa de suas casas. Que no caso, contribuiu tanto a primeira quantidade. No quadrado, 870 dividido por 5 vezes 3,50. Que no caso, é 2,50. A sombra do número racional, nome inteiro, com dobro de conversa explicativa. É 3,53 dividido por 4. Então, esse número está compreendido entre quase 2. A sombra do número x. Mais 2,50. É igual a 33 dividido por 4. 4,50. Deve ter 4x. 2,50. É igual a 33 dividido por 4x. Ou 4x. Dois. Queigma. É B². Minas 4 , 3 , A , 2 . Margaria. Goedemus? É igenis. Isso. 1,4,3,1, , 3, Ui. Aqui vocês estão trabalhando muito, não vocês precisem. X é igual a 36, mais ou menos, 0,8. X1 é igual a 36, mais 39, 5,8. X1 é igual a 64, dividindo por 8, 64 dividindo por 8, daria 8, 64 daria 8 exatos. Aquele aqui daria 8, 8. 8, menos ou menos, é igual. X, mais ou menos, seria 33, menos, 33, menos 39, por 8. Aquele aqui daria 2, leva a 8. Então, X2, X1 é igual a 1. X2 é igual a 2, depois o X.